Queres melhor os dois vídeos de moto? Então fica desse lado e junta-te a mim. Então, meus amigos, hoje vou partilhar com vocês algumas configurações da GoPro para que possam otimizar ao máximo os vídeos em cima da vossa moto. Aqui temos o GoPro Hero 10, mas isto aplica-se a outros modelos. Podemos notificar os perfis existentes ou criar até um novo. Então, vamos começar por criar um perfil. Vamos aqui aos pontinhos, criamos um novo vídeo. E agora, a primeira coisa, qualidade. Normalmente eu deixo a 4K e a 60fps. Caso queiram levar algum espaço no cartão, tenho que fazer a vossa bateria render um bocadinho mais. Podem colocar a 2.7K para não gerar fecheres tão graves. Pocamos no memória. A lente. Normalmente meto no Superview, que é para aproveitar o máximo de qualidade da imagem, o máximo que a lente nos oferece. Estabilização. Temos o padrão que normalmente eu costumo usar e chega perfeitamente. Mas podem pôr no máximo, que é o turbinar. Mas tenham a atenção que ela vai cropar a imagem. Depois, isto aqui não interessa, não interessa. O Protono. Chegámos a uma parte importante. Aqui é preciso ter atenção. Taxa de bits. Sempre no máximo possível. Que é para gravarmos o máximo de qualidade. O abdurador eu deixo no automático, porque a GoPro gera bem essas coisas. A composição da exposição. Normalmente eu deixo a menos 0,5K ou menos 1K. Porque a GoPro tem tendência a estourar um bocadinho os brancos. O balanço de brancos. Como 90% dos nossos vídeos feitos em cima da moto, são feitos durante o dia. Geralmente existe entre os 5000 e os 5500K, que é o daylight. Que assim não temos problemas. Por exemplo, quando passamos em alguma zona com muitas árvores. E está tudo com cores muito verdes. E a GoPro vai tentar compensar se ver tudo entre os outros cores. Na realidade, nós não estamos a ver. O ISO mínimo 100. O máximo 800 ou até o 400. Mas normalmente eu deixo no 800. A nitidez, eu costumo deixar no média. Porque a GoPro tem tendência a meter um bocadinho mais de chapa nas imagens. E depois fica um bocadinho feio. Em relação à cor. Eu normalmente deixo no realista. Porque não gosto de estar a perder muito tempo para editar os vídeos. Se vocês gostam de fazer o color in das vossas imagens. Então é melhor colocar no flat. Porque assim tem que botar o controle sobre edição de cor. E pode fazer como vocês quiserem. Aqui o áudio deixamos direito. Isto também. Aqui são os atalhos. Para não interesse. Passamos à frente. Podemos escolher qualquer nome. Podemos deixar aqui no personalizar. A GoPro tem uma opção que nos dá em nosso jeito. Que é só temos de clicar no botão de gravar. E ela já a liga e começa a gravar automaticamente. E quando a clicamos outra vez. Ela para de gravar e desliga-se automaticamente. Para adotarmos esta função. Vamos aqui. Aqui. Preferências. Geral. Quick Capture. E deixamos ligado. E o que é que isto faz? Eu vou desligar aqui a GoPro. Ou seja. Quando eu clico no botão de gravar com ela desligada. Vou clicar. Ela liga. E começava a gravar. Neste momento eu não tenho um cartão SD. Onde já ela desligou-se. Porque não tem cartão. Mas vocês voltavam ao clicar. E ela desligava-se. Estas são as configurações que eu uso para os meus vídeos. Eu vou deixar na descrição tudo detalhado. Se ainda não viste o review que fiz no meu capacete. Tens este vídeo aqui. E se quiseres ver as imagens com o check-in-se que acabo de mostrar. Tens este vídeo aqui. Como sempre deixem as vossas dúvidas e sugestões nos comentários. Deixem um like. E se gostaram do vídeo. Subscreva-me no canal. Até à próxima. Tchau.